Olha, é o seguinte, o arroz é um alimento que tá muito presente no nosso dia a dia e vai muito bem com o feijão, é ou não é? Eu assim, quando eu tô com fome, um arrozinho com ovo pra mim é uma beleza. Contar um segredo, depois que o arroz começa a ferver, não se mexe mais nele. Bom, e aí deixa quando começar a estralar na panela, é porque já tá bom. Mais nutrientes que o branco. Mito ou verdade? Verdade. É com a Karina mesmo, só que só isso não basta para ter o custo... Ah, desde que comecei a fazer dieta pra ganhar músculo, né? Arroz integral faz bem para o sistema cardiovascular. Mito ou verdade? Verdade. Por ele ter um alto teor de magnésio, ele ajuda a relaxar o sistema cardíaco e também a inibir o músculo liso dos vasos sanguíneos. E pra Karina, o grão integral trouxe outro benefício. O ensino começou a funcionar mil vezes melhor. Eu não sei se ficava alguns dias até ir no banheiro e aí eu comecei a ir todos os dias com o arroz integral. No prato, além do arroz, a Karina colocou um franguinho. Essa é uma boa combinação? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. É uma ótima combinação. Então, tem a questão do carboidrato, tem as proteínas, tem os micronutrientes também. Na culinária japonesa, o arroz é a base da alimentação diária. Lá, o grão é mais conhecido como gohan. Bom, o arroz japonês, ele é cultivado com mais água, ele também é muito nutritivo, tem uma boa fonte de fibras, ele ajuda também a controlar os níveis de açúcar no sangue, abaixar o colesterol também. E ele tem, por ele ter um alto teor de fibras, ele acaba ajudando a regular o intestino também. Você sabe que outro dia eu saí aqui da RIC, depois do balanço geral e da hora da venenosa? Saí aqui da RIC, já era quatro horas. Eu fico com fome, né? Falei, vou fazer um arroz. Nunca tinha feito um arroz assim. Aliás, tinha feito fazia muito tempo. Aquele dia eu resolvi fazer um arroz. O arroz branco ficou amarelo. Parecia arroz integral empapado. Não sei se foi o alho, se foi assim. Eu abassei tudo lá, botei no óleo. Rapaz do céu. Não sei se foi o arroz ou se foi o cozinheiro. A pecinha que fica atrás do fogão, né? A Judith tá dando risada ali. Mas enfim, fui até o final. Comi o meu arroz com ovo.